Tranquilo, sabe por que eu tô assim tampando aqui, igual no outro vídeo lá? Porque meu pai perdou de novo Mó podre, velho Tá nada, tá nada Mó podre, cara É, eu sei que é muito simples Mas enfim, tamo saindo aqui agora da Best Buy Comprei uns negocinho ali pra GoPro Meu pai também comprou Deixa eu ver Não posso tirar Porque tá empesteado o carro Sorte que esse carro aqui é grande, ó Não é nada, é nada Tá foda aqui, cara, tá foda Deixa eu colocar uma pique malanda aqui, assim Fecha a janela aí, que tô ficando calor aqui Aqui em Miami tá um calor da bubônica Ah não Puta que pariu, agora eu morro Agora eu morro Puta, ele tá voando a janela, velho, ó E aí, tio? Não, tem que ficar fresquinho, hein, cara Vou abrir a porta Você abre a porta, você pula Quero fazer, quero ver fazer eu pular aqui Cara, você marcou certo com onde esse negócio vai aqui? Marquei Não é possível que você vai dar 5 quilômetros pra chegar no bagulho Marquei Ô pai Olha aqui, pai Vai tirar uma foto aqui, olha aqui Ah não Ai pessoal, meu pai é maior falta de respeito da bubônica Vou postar no face Essa foto aqui agora E depois vocês veem lá no face lá a foto Ai tá bom, agora pode falar que você já falou demais Ô pessoal, vai dar um link, dá um link, ó O cara é muito tatão, velho Ó, dá um link Foi tipo assim, ó Ele foi pegar Aí passou o cheiro Ele foi pegar água Na maquininha de coca e coca Aí foi lá Todo felizão Pum Pegou coca É, tá graças a isso daí Que ele nem olhou Eu cheguei a jogar Guspi coca Água, né Eu peguei certo Ele olhou na minha maquina O desenho da água Tava em tal lugar Ele achou que a maquina dele Ele achou na maquina Ele achou que na maquina dele Os refrigerantes Era na mesma ordem que na minha Aí ele foi lá Pegou a água Vem prender Vem prender o miliante Que tá enchendo o saco Vai, vai bater Um sangue ali, ó Então Puta Olha lá Polícia, cara Agora ficou a gente largada Aqui no meio da rua Igual o contado Ali na frente Olha o cara ali Tudo pro Zé bonitinho passar Então, pessoal Aí Ele pegou uma Uma O refrigerante Era pra ele ter pegado água Mas ele pegou Coca-Cola Diet Deixa eu contar Outra pérola dele aqui Deixa eu ver Deixa eu procurar alguma coisa aqui Ah, então Eu lembrei Calma, volte o GPS E depois faça um retorno Na Southwest 108 THR Ele foi no banheiro Pintou Todo mundo acredita no que você fala Parece o ciclópis Olha lá O ciclópis Com o óculos dele Vire à direita Na Southwest 2N D Street Eca Ali, ó Não, calma Eu tô vendo que tem os ketuts aqui também Ketuts Vou resumir pra vocês O que é ketuts Ketuts é o que comer Não É não É outras coisas Tudo que você gosta Ketuts É tudo que você gosta Então tá Bom, eu esqueci o que eu ia falar É Lógico Eu sou idiota Mas então pessoal É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui Meu Deus do céu Então vai Então vai Falou, 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 falou Tchau 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 Tchau